Fevereiro já se sabe, é o mês da folia. E quando se está com a galera, é comum na roda de amigos ter uma latinha de cerveja ou qualquer outro tipo de bebida. A gente vai pegar, a gente vai comprar mesmo no local, não tem que é melhor, melhor que economiza mais. A bebida alcoólica faz parte da brincadeira? Faz sim, não pode faltar, né? Seja no meio da folia ou no bar, ela está presente. Bom, quem vende o produto tem lucro garantido no período. A expectativa é muito grande porque nessa época do ano o pessoal sempre, o foco é a bebida, né? Aí a gente está se programando, se preparando e está esperando o pessoal aí. Na hora que chegaram, está tudo preparado, a gente está abastecendo o estoque. De acordo com este gerente geral de um centro de distribuição direto da fábrica que funciona em Caxias, a venda de bebidas no período já superou as expectativas. E olha que o depósito tem capacidade para mais de 100 mil caixas de cerveja, pacotes de refrigerante e energéticos. O estoque já está todo vendido. O carnaval está todo vapor, a gente já zeramos o nosso estoque e já fizemos puxada de mais produto, porque como a gente tem uma expectativa de vender um volume X e vendemos acima da expectativa, a gente está puxando mais produto, não faltou produto para nós, graças a Deus temos produto no estoque aí, mas assim, tivemos que puxar de São Luís alguns estoques que tinha lá no nosso CD e com isso não deixamos faltar produto na nossa região, né? Mas graças a Deus foi acima da expectativa, muito bom. A procura por bebida alcoólica neste período do carnaval é tão grande que só aqui deste centro de distribuição já foram vendidas mais de 100 mil caixas de cerveja. É muita bebida alcoólica espalhada pela cidade e região, mas não misture as coisas. Carnaval é folia, distração e muita alegria, mas se resolver tomar todas... O nosso recado é que vocês bebam com moderações e se divirtam muito, que vocês não dirigam ou ingerir qualquer bebida alcoólica, mesmo que não seja nosso, não dirija, porque o melhor é você.